Hoje eu tô aqui para responder uma pergunta que foi feita para a gente nos comentários de um vídeo nosso. Por que alguns carros com menos potência conseguem acelerar mais rápido e atingir velocidades altas mais rápido do que outros carros com maiores potências? Fala amantes da engenharia! No vídeo de hoje, nós vamos responder a dúvida do Abelito Gameplay. Ele quer saber por que alguns carros, mesmo com potências inferiores, conseguem acelerar e atingir velocidades mais altas mais rápido do que carros com potências superiores. Bem, para entrarmos no assunto precisamos entender primeiro os conceitos de torque e potência, relação peso-potência e aerodinâmica. O torque é uma medida de força que pode causar um objeto a girar em torno de um eixo. No contexto de um motor, o motor é a força de rotação gerada pelo motor. No sistema internacional, o torque é medido em Newton-metro e sua fórmula é T é igual a F vezes D, onde T é o torque, F é a força aplicada e D é a distância do ponto de aplicação da força ao eixo de rotação, algo que chamamos também de braço de alavanca. Já a potência é a taxa de realização de trabalho, ou em outras palavras, é a quantidade de energia transferida ou convertida por unidade de tempo. No contexto de um motor, a potência mede a rapidez com que o motor pode realizar trabalho. No sistema SI, a potência é medida em watts. Sua fórmula é, é P é igual a W dividido por T, onde P é a potência, W é o trabalho realizado e T é o tempo. No contexto de motores, a potência ainda pode ser relacionada ao torque e a rotação do motor, que chamamos de velocidade angular através da seguinte fórmula. P é igual a T vezes ômega, onde P é a potência, t é o torque e ômega é a velocidade angular, medida em radianos por segundo. Para converter essa velocidade angular em radianos por segundo para rotações por minuto, o famoso RPM, usamos a seguinte expressão, ômega é igual a 2pi vezes a rotação por minuto dividido por 60. Portanto, podemos reescrever a fórmula da potência para motores automotivos como P em watts, que é igual a T em Nm vezes 2pi vezes a rotação por minuto dividido por 60. O torque é crucial para a aceleração e a capacidade de um veículo de superar resistências, como subidas íngremes ou transporte de cargas pesadas. Um torque alto em baixas rotações do motor é particularmente desejável para veículos como caminhões ou SUVs, ou veículos esportivos. Você normalmente verá caminhonetes e até caminhões apresentarem torques elevados. Isso porque sua utilização necessita de muito torque. No dia a dia, o motorista sente o torque como a força que empurra o carro para frente quando ele acelera ou a força que tira ele da inércia. Sabe aquela sensação de colar a cabeça no encosto e ser empurrado contra o banco quando você acelera um carro esportivo? Bem, isso é feito pelo torque. Ele é especialmente importante em baixas rotações do motor. Quando o motorista pressiona o acelerador, o torque é o que inicializa a movimentação do veículo a partir do repouso ou em velocidades mais baixas. Já a potência está mais associada à velocidade máxima e à capacidade de manter altas velocidades. Carros de alta performance, como carros esportivos, são projetados para ter alta potência. Isso porque a pegada desse tipo de veículo é a sua capacidade de atingir velocidades altas em pouco tempo. Quando analisamos os gráficos de torque e potência de um motor em um dinamômetro, geralmente fornecidos pelo fabricante, mostram como esses valores variam com a rotação do motor. Tipicamente a curva de torque tende a ser alta em baixas e médias rotações e vai caindo nas rotações mais altas. Já a curva de potência geralmente aumenta com a rotação até um ponto máximo e depois pode estabilizar e até diminuir. Isso quer dizer que... vamos imaginar dois carros com o mesmo torque, suponhamos 300 Nm. Só que o carro A tem o pico de torque a 2000 RPM e o carro B tem o pico de torque em 3000 RPM. O carro A vai acelerar mais rápido que o carro B, isso porque ele atinge o pico de torque com uma rotação bem menor. Só que não é só potência e torque, mas temos também que levar em consideração a relação peso-potência e também a aerodinâmica dos carros. A relação potência-peso ou razão potência-peso é um fator crucial na aceleração. E ele é uma conta de divisão mesmo. Um carro mais leve com menos potência pode ter uma razão potência-peso mais favorável do que um carro mais pesado com mais potência. Um exemplo que conhecemos muito bem é o famoso Uno com escada no teto da empresa. Apesar de ter uma potência baixa no seu motor 1.0, ele é relativamente leve e sua relação potência-peso acaba muito próxima de veículos 1.2 e 1.4 mais pesados na época. Além disso, a aerodinâmica desempenha um papel crucial no desempenho e na eficiência dos carros, especialmente nos carros de alta performance e de corrida. A resistência ao ar, ou arrasto, é a força que o ar exerce contra o movimento de um veículo. Em sua fórmula, ela aumenta com o quadrado da velocidade, e ela acaba se tornando um fator significativo. Ou seja, se eu aumento a velocidade em duas vezes, o arrasto aumenta quatro vezes. Se eu aumento a velocidade em três vezes, o arrasto aumentará nove vezes. Ou seja, reduzir o arrasto melhora a eficiência de combustível, pois o motor não precisa trabalhar tão duro para vencer a resistência do ar. Agora, carros com menor arrasto podem atingir velocidades mais altas com menos potência. Vamos comparar os dois carros mencionados no comentário feito, o Sauber Mercedes C9 e o McLaren Honda MP4 5B. Na tela, temos as fichas técnicas dos dois carros. O Sauber Mercedes C9 pesava cerca de 900 kg, resultando em uma relação potência-peso de aproximadamente 1,03 cv por kg. Já o McLaren Honda MP4 5B pesava aproximadamente 505 kg, resultando em uma relação potência-peso de aproximadamente 1,4 cv por kg. Ou seja, embora o Sauber tivesse mais potência e torque, o motor do McLaren precisava encorrar muito menos peso, o que fazia com que ele tivesse uma vantagem significativa mesmo com menos potência. Mas em se tratando de motores de Fórmula 1, eles são projetados para oferecer uma resposta rápida e uma entrega de potência mais linear, o que contribui para uma aceleração mais rápida, mesmo que a potência máxima seja menor. Além disso, carros de Fórmula 1 são projetados com aerodinâmica avançada para maximizar a aderência e reduzir a resistência ao ar. Isso não só melhora a velocidade em linha reta, mas também a aceleração. O McLaren teria um design aerodinâmico mais eficiente, especialmente em termos de downforce, permitindo maior tração nas rodas e melhor aceleração, até porque não adianta termos muita potência se não temos aderência com a pista. O motor V8 do Sauber C9 produziu um torque substancial devido à presença dos turbos, que aumentavam a quantidade de ar e combustível que o motor podia queimar, resultando em uma maior força de rotação. Esse alto torque seria especialmente útil em pistas com longas retas, permitindo que o carro alcançasse altas velocidades rapidamente. O motor V10 naturalmente aspirado do McLaren, embora tivesse menos torque absoluto comparado ao motor turbo do Sauber, era altamente eficiente em uma faixa de rotação mais ampla, fornecendo potência de forma mais linear. A entrega de torque e potência de forma linear e previsível é uma grande vantagem em corridas de F1, onde a dirigibilidade e a resposta do motor são cruciais. Se você chegou até aqui e gostou do vídeo, aproveita para se inscrever se não for inscrito, deixe seu like e ative o sininho das notificações. E se achar nosso conteúdo interessante, considera se tornar membro para nos ajudar a continuar produzindo conteúdo aqui na plataforma e seja lembrado em nossos vídeos. E se você está em busca de crescimento profissional, eu vou deixar um link aqui embaixo onde você vai encontrar várias oportunidades de se desenvolver em várias habilidades que vão fazer um diferencial tanto na sua vida pessoal como profissional. E aí, qual é o seu carro esportivo favorito? É fã de F1? Sabia do impacto de peso, potência e torque nos carros? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Aqui do lado tem duas opções de vídeo que você pode gostar e que vale a pena conferir para ampliar seu conhecimento. E se você quiser contribuir com a gente, deixa seu like, se inscreve no canal, ative o sininho e considere se tornar membro do canal. É isso aí amantes da engenharia, um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.